Eita, agora, agora, vai, 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 que é isso? Ah, menino! 70, tá, já tá nível 70, 70, ha! Fala povo, bom, bom, como é que cês tão, hein? Cara, eu tô, que loucura, hoje chegou o dia, tá o dia hoje, ó, 1.505 diamantes aqui na conta do Chanks, Chanks, barba branca, jovem, do Fionigashima e outros mais aí, e essa aqui eu tô mostrando por quê, essa aqui eu tô mostrando porque eu vou juntar mais diamantes ainda pra pegar o Kaido, então se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, pra você não perder, daqui uns dias também eu vou sumonar com essa conta aqui, entrei nela aqui só pra isso, pra vocês verem, tem muita diamante que eu vou conseguir nela aqui ainda, eu creio aí uns 1.750 eu devo conseguir pra gastar no Kaidão, então tá, vou entrar na outra conta agora, essa conta aqui é a conta que eu vou sortear quando eu fizer 500 inscritos, olha, tô com 437 inscritos no momento agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, certo? Então tá perto, aí quando eu fizer 500, vai colocar aí umas duas semanas do sorteio, pra todo mundo que quer participar aí lá no Discord, vou deixar o Discord na descrição, você vai lá, entra lá, se não tiver batido os 500 inscritos, você aguarda, se já tiver batido, você vai lá também, por quê? Porque vai ter duas semanas, né, depois que bater, vai ter duas semanas do sorteio correndo, e vamos lá. Ó, são muitos personagens aqui, muitos personagens meta nessa conta, ela tá incrível, vocês podem ver aí, são, cara, tá na época do Kaidão agora, a gente já viu o Ebandai, já lançou aí algumas, não chegou ele no jogo ainda, né, vai ser amanhã que vai chegar, hoje é dia 26, amanhã é dia 27, mas já deu pra saber que ele é incrível, certo? Tá na época de Rogério, do Akane e tal, mas essa conta é incrível, ela não tem nenhum EX, mas tem praticamente todos os personagens meta, todos os tops, então eu te aguardo lá no Discord, pra você participar do sorteio, certo? Ok, então agora sem delongas, vamos pra outra conta. Gastei nessa conta 50 no banner, um reroll daí a mão, foi só 50 eu peguei no primeiro banner, correto? E no mais eu gastei alguns diamantes nesse de 3, 3, como é que é o nome aqui? 3 diamantes. Inclusive eu vou gastar um agora, tu vai falar, ó, ele tá doido e tal, não tô doido gente, 4 horas eu vou pegar mais 5 diamantes diário, daquela do mês, sabe? Então eu já vou gastar esse aqui, vai ficar com 1495, mas quando dá 4 horas vai completar os 1500 que eu vou precisar pro Kaido, pro Akane, ai meu Deus, eu tô bugado, o Kaido vai ser tão incrível. Então não veio nada bom aqui, correto? Mas, o que acontece? Nessa conta aqui, eu já consegui o Leire, nesses 3 diamantes, esses dias todos eu gastei os 3 diamantes ali, e depois que eu fui pensar, praticamente eu não conseguia juntar os 1400, isso aqui eu zerei essa conta, limpei todos os diamantes praticamente que tem nela, sabe? Pra eu conseguir chegar nos 1500. Hoje é o último dia, ó, amanhã 27, acabava, né? Já vou começar aqui, certo? Amanhã acabava, e eu pensei, caramba, eu não vou conseguir os 1500. E eu queria fazer nessa, porque eu já tenho aí a mão, ou seja, vai ficar aí a mão, o Kaido, Kaido, e a mão, a Kaino e o Roger. Cara, isso vai ser incrível. Ó, já comecei mal aqui, certo? Só veio carinha, duas, três estrelas. Mas, eu não tô me preocupando com isso, por quê? Porque, eu sei que vai, o que mais vai vir é isso. A questão é o seguinte, eu vou garantir, vou garantir o Kaido, e vou garantir o Roger, certo? Caramba, já veio coisa boa aqui, o que é isso? Ai, quem que é, quem que é, quem que é? Zoro, 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 é bom, bom, Zoro é bom. Não é o incrível, mas é o bom, é o atacante azul. O incrível mesmo é o... Onigashima, né? Zoro Onigashima, não, o Dress Rosa, Dress Rosa, ele é incrível. Mas tá bom. Então, vamos aqui, 40 diamantes, e vamos ver o que vai vir nessa aqui agora. Gente, tem que cruzar os dedos, porque, gente, tem 36 dias, 36 dias, o que eu fiz, meu Deus? Não consegui nada de novo, já foi 70, 100 diamantes, 100 diamantes dos meus 1500. Ai, Jesus. Então, veio só 2, 3 estrelas de novo, tá bom, não vou ficar muito triste não, vai vir coisa boa. Já veio 1, 4 estrelas já nesses aí, foi pouco, né, foi pouco. Não, mas vai vir coisa boa, com certeza vai. Então, vamos lá, nessa aqui agora vai vir um incrível. Vamos, vamos, vamos. Então, aqui tá 7% de chance de... Cadê, quem que vem? Um dropzinho ruim, 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 será que não vai vir? Eita, veio coisa boa aqui, quem será? Quem será, quem será, quem será? Lady! Então, agora eu já tô no Lady nível 70. Lady já foi pro nível 70, com certeza vai chegar no nível 80, que quando eu gastar aqui 150 escoltos, eu vou garantir um Lady. Eu já consegui um com 3 diamantes aqui mesmo, né, daquela do Rogerinho. Diário, a gente gasta 3 diamantes e tal, ruim de novo. Eita, já tô feliz, já tô feliz, já tô feliz. Ali já não era garantido. Ó, eu entendo o seguinte, o garantido que eu tenho aqui, que eu sei, vai ser um Acaino, uma cópia do Lady, que não é essa ali. Uma cópia do Roger, certo? E mais 4 cópias aleatórias de personagens 4 estrelas, que eu não sei qual que serão. Mas o que eu tenho garantido é isso. Então, o que vem além disso aí, pra mim é lucro, correto? Então, eu já gastei 150 diamantes, certo? Agora é uma rodada free. Eu já peguei 5 cartãozinhos, quando eu pegar os 10 eu já vou lá gastar eles. Pegar os 10 eu vou lá gastar eles. Tô olhando o tempo ali, que eu tô com pouco tempo pra gravar. E quem sabe é no free que vai vir coisa boa. Será? Será? Gente, eu falei de mandar um salve pro pessoal que tiver comentado no último vídeo. Agora eu vou ver se eu lembro aqui, no meio da partida e tal. Vamos ver só. Não vou agarrar aqui não, ó. Já perdi o foco aqui. Ruim. Ó, esses personagens eu espero que pelo menos completem eles todos 100%. Pra mim melhorar ali, como é que fala, o suporte, né? O time de suporte. Se completar bem e chegar a vir cola, muito bom. Mas essa conta tem pouco tempo, né? Tem um mês e um pouquinho, um mês. 36 ou 37 dias. Então provavelmente não vai vir cola ainda. Mas só de completar esses 2, 3 estrelas aí já tá bom. A outra conta do Chinks. Eu até deixei ela mais pra frente. Porque eu vou conseguir mais diamantes nela. Mais do que 1500. E os personagens já estão um pouquinho... Já tá a maioria 80 lá nesses 2, 3 estrelas. Então, por exemplo, se eu fosse com ela. Quando eu for gastar os diamantes. Provavelmente vai vir cola. Nesse sentido aí eu tô perdendo muita coisa aqui. Mas eu não poderia perder essa oportunidade de pegar o Roger Wakane. Porque, né? Não é sempre que consegue garantir 2 EX incríveis. Os 2 melhores. Ultimamente. Até que o Kaido chegue. Com certeza. Mas garantir os 2 por 1500 diamantes. Gente, isso é incrível. Incrível mesmo. Ó, na primeira rodada aí só veio o Leiro e o Zoro. Zoro atacante azul, certo? Mas tô feliz. Porque realmente, igual eu falei. Garantido mesmo. Nenhum dos 2 era. E tá bom. Então vamos começar aí na segunda rodada. Essa aqui é a primeira de 30. 30 diamantes. Ai meu Deus. Nada. Não veio nada. Só 2, 3 estrelas. Ai Jesus. Meu coração já tá começando a doer. Já foi 180 diamantes gasto. Nossa mãe. Isso não é nada bom. Nada bom. Vamos pra segunda então. Essa aqui vai vir. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Essa vai vir. Nossa. Tem muito diamante ainda. 1.315 ainda. Essa aqui vai vir. Vai. Ai Lorde. Deixa eu cruzar o dedo aqui. Deixa eu cruzar o dedo. Então eu vou... Ver se eu lembro aqui. O SD Miguelzinho. SD Miguelzinho comentou lá. Manda um salve aí pra ele. Tá sempre aí. Certo? Muito obrigado. O Clebson Victor. Clebson Victor também comentou lá. Obrigado. É... Caramba. Só ruim. Só 2, 3 estrelas. Rum de novo. Rum de novo. Ai meu Deus. Eita. Gente. É possível isso? Será que... Será que vai ser igual da outra vez? Teve uma vez, gente, que quando eu jogava antigamente. Eu já tava nível 50. E tanto lá. Não lembro não. Mas eu tava... Eu fui numa puxada num banner que tava Chanks e Barba Negra. Os dois EX também, né? Gastei 1.040 diamantes. Falei assim. Não. Aí eu... E eu garantia um deles, né? Falei. Não. Mas eu vou conseguir pelo menos mais umas 3 cópias aí deles. Cara. Só veio a garantida. Só a garantida. Veio uma coisa boa aqui, hein? Quem será? Oh! Esse é bom, hein? Esse é bom. Que nem, amor? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vai vir mais. Vai vir mais. Então aqui já foram... Até o momento foi 3... 3, 4 estrelas, né? A tosse me bateu aqui. Então. E eu torço pra que não seja igual da outra vez. O que aconteceu? Realmente veio... Eu peguei só uma cópia de EX. Foi só do Barba Negra. Eu fiquei muito desanimado na época, cara. Porque eu gasto... Foi muito tempo juntando. Dessa vez aqui eu cheguei assim com tudo, sabe? Falei assim. Não. Eu vou conseguir muito diamante. Um mês atrás isso, né? Eu acho que vai vir coisa boa aqui. Um mês atrás. Aí o que acontece? Foi assim. Não, eu vou juntar os diamantes. Vou ir juntando. Então tem um mês e um pouquinho que eu tô juntando, certo? Tô com 1.500. Mas dessa outra vez do Chanks e o... Eita, coisa boa aqui. Quem que é? Quem que é? Vai vir a X. Ah, é o Moriarty. Sou muito chegado ainda não, mas tá bom. Tá aí, né? Tá bom. Talvez serve ali de suporte e tal. Talvez ele até jogue bem, mas eu não sou muito chegado ainda não. Então, lá foi muito tempo, cara. Foi bem mais de... Acho que foi uns 3 meses ou mais juntando. Foi mais de 3. Como conseguir essas 1.040 gemas. E, cara, eu fiquei muito triste. Na época, tipo assim, eu já tava meio desanimado de jogar, sabe? Porque também eu tava com muito pouco tempo e tal. Tava pesando. Dessa vez eu tô indo mais tranquilo. Tô indo me divertindo e tal. E aconteceu isso, cara. Eu falei, não. Eu vou gastar esses gemas agora nesse banner, cara. E eu vou pegar... Vou pegar Chanks. Vou pegar Barba Negra. Me V80. E vai ser foda. Eu tinha o Kaib na época. O Kaib que veio garantir agora o V1, né? Ele era o meu melhor personagem. Mas ele não tinha o Ixô também. O Ixô era melhor que o Kaib, eu lembro. É ainda, né? O Kaib, ele é bem... Lero-lero ali pra liga. O V1, né? O V2. Eu acho que vai chegar a destruir tudo. Então, e eu peguei uma cópia só do Barba Negra. Eu fiquei muito triste, cara. Muito triste mesmo. E tal. E pelo jeito vai se repetir agora. Nossa, mãe. Até agora veio quatro. Quatro, quatro estrelas. Já gastei... Duzentos e cinquenta diamantes, cara. Duzentos e cinquenta diamantes. Isso tá bem triste, hein? Quase deprimente já. Ai, Lorde. Não, mas agora na de cinquenta aqui vai vir coisa boa. Vai vir agora o Akane. Eu preciso de mais cópia do Akane, gente. Será que vai vir só uma cópia? Só garantida? Não pode ser que eu seja tão sem sorte assim. Não é possível. Então, manda aí também um salve pro Chausedit. Chausedit também. Tá sempre comentando aí. Obrigado aí. Tá acompanhando sempre. E é isso aí. Cara, agora vai vir coisa boa. Gente, não esqueci aqui do Monk e do Lucas. O Lucas que criou o Discord lá pra mim. Ele me ajuda bastante aí, cara. Tipo, ele é... Como é que fala, gente? Ai, meu Deus. Me perdi agora. Mas aí ele mexe em muita coisa lá no Discord pra mim. E... Já me mandou aí uns vídeos fazendo pra mim. Fazer comentário e tal, né? É... Eu tô com pouco tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo do Akane. Do rapaz que mandou. Esqueci o nome dele agora. E até hoje eu não fiz. Eita, coisa boa aqui. O que será, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é esse. Quem é esse? Quem é esse? A Nami. Essa Nami eu acho que é uma Nami boa. Corredora? Não, não. É incrível a Defender. Mas é boa também essa aqui. Eu já vi o pessoal jogando bem com ela. Mas a Defender aqui é incrível. Então, e... O Lucas aí me ajuda muito, gente. Lá no Discord. Então, me dá um salve especial pro Lucas. Muito obrigado aí por estar sempre... Sempre me ajudando aí. Eu entendi. Gente boa demais. Inclusive, ele me assistia quando eu jogava antes. Certo? E tava parando. Eu voltei a jogar e falou. Não, vamos voltar junto. Aí nós estamos nessa aí. Falei. Vamos virar esse jogo de cabeça pra baixo? Ele falou. Vamos virar o jogo de cabeça pra baixo. Certo? Vocês também vão virar o jogo de cabeça pra baixo? Então, vamos. Ah, que loucura. Meu tempo tá quase indo embora ali. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer, hein, cara? Vai dar ruim aqui, hein? De novo. Então, 5... 5, 4 estrelas. 300 gemas? 300 diamantes que eu já gastei, cara. Não, mas tem um frisão aqui. Vamos ver o que vai vir nesse frisão. Espero que venha coisa muito boa. Também já tenho pra pegar um... Uma puxada com o cartãozinho do Akane. Eu vou pegar esse frisão aqui e já vou lá. Porque pra mim dá um gás, sabe? Eu tenho que vir coisa boa, cara. Eu já tô ficando triste. Aqui também vai vir coisa boa nesse frisão aqui. A vantagem é essa. Tipo assim, vai ser muitas puxadas. Aqui já foi 10, certo? Com essa aqui 10. Ainda tem 45, se eu não me engano. 45. É muita coisa ainda. Aqui também vamos... Vai vir... Opa! Opa! Agora que veio a cópia do Akane. Cadê? Ah, o Mr. Free. Mr. Free também. Eu vejo muita pessoa jogando bem com ele aí. Eu nunca joguei. Normalmente eu nunca parei nem pra olhar o especial dele, como é que funciona. Mas coisa boa, hein? Isso aqui é coisa boa. E vamos lá. Beleza. O que mais que vem por aí? O que mais? O que mais? Duas, três estrelas. Duas, três estrelas. Ai, Jesus. O que que vai vir? Esses duas, três estrelas pelo menos eu poderia encher logo. Chegar no... Eita! Veio mais, veio mais. Quem que é? Akane. Top da Akane. Quem é esse? Ah, a Ina. A Ina. Ah, tá bom. A Ina também, ela faz alguma coisinha, né? Se não é incrível, incrível, incrível. Mas, como eu falei, não tem nada garantido. Garantido é só uma cópia do Akane, uma do Rod, uma do Leire e mais quatro aleatórios aí. Então, tá ótimo. No Free veio dois, quatro estrelas. E eu vou aprender a jogar com eles, com certeza eu vou. E eles vão me ajudar bastante aí, nem que seja lá no suporte. Então, gente, eu vou... Pra eu ficar um pouco feliz aqui, eu vou lá e vou gastar já esses dez cartãozinhos que eu peguei. Cadê eles? Estão aqui, certo? Ah, eu esqueci de falar, ó. Eu tô na Liga SS e já tô com sete wins consecutivos de novo. Será que chega nos trinta de novo? Creio que não, hein? Trinta ali eu acho que foi só uma vez. Que loucura, cara. Nem eu acreditei daquela vez. Eu falei assim, ó, vou tentar pegar vinte. E aí eu fui conseguir os vinte. Ó, tem que tomar muito cuidado aqui pra eu não errar. É nesse aqui, certo? Então eu vou gastar aqui. E vai ver uma cópia do Akane? Será que tem... Acho que tem probabilidade de vir, hein? Quem sabe? Quem sabe essa já é a primeira cópia do Akane que eu vou pegar. Porque eu tô confiante que vai vir mais de uma. Tô confiante. Assim espero. Quem que vem? Quem que vem? Vamos lá, Goodsop? Akane? Ai, meu Deus. Duffy! Vem o Duffy, o Lauf. Quem que é? Quem que é? Quem é esse? Ah, Robin. Robin, essa é a Robin. Ah, não, essa é aquela primeirinha. Mas sim, ó. Tá valendo. Serve ali de suporte, né? Já pensou, cara? Se fosse a Robin... A Ineslob? A Ineslob que é a top, né? Até esqueci agora. Cara, tô baqueando, hein? Tô baqueando. Então, gente, o que acontece? Eu vou dar uma paradinha aqui. E mais tarde eu vou voltar fazendo o resto. Vou lembrar de mais pessoas aí pra me dar salve. Então, aguardem por isso. Ah, não. Vocês nem vão ter guardado. Fala pro Voltei aqui. Já são mais de 16. Então, já peguei minhas 5 gemas que faltavam aqui. Agora, realmente, Akane garantido. Eita, que o trem tá bom, hein? O trem tá bom. Vamos lá continuar. Esse 3 aqui agora eu não vou puxar. Porque, senão, eu vou perder ali pro Akane. Talvez se eu conseguir alguma outra depois, eu vou, né? Mas esse aqui, por enquanto, tem que tomar cuidado com esse aqui, ó. Porque, senão, eu perco a cópia garantida do Akane, né? Como eu falei, aqui eu limpei todas mesmo. Todas que eu podia, gente. Inclusive, eu tenho... Vamos começar aqui de novo pra não ficar enrolando demais, hein? O que acontece? Eu tenho... Brook e Brook One. O Brook One, o especial 1 dele faz confuso. O especial 2 faz... Eita, nada aqui, cara. O especial 2 congela, né? Nossa, tá brabo, hein, gente. Tá brabo. Já é 100, hein? Nossa, 80 ainda. Dá outra conta que tá boa, né? Tô triste demais com isso aqui, ó. Olha o tanto de cola que eu deveria estar ganhando, cara. Se eu tivesse esses personagens completos. Então, e aí, pra me farmar as gemas, o que acontece? Eu peguei o Brook e fui jogando com ele na liga, né? Pra fazer esses confusos. Tipo assim, 100 pessoas que eu deixar confuso. Aí ganho lá um título e ganho 3 diamantes, né? E do gelo também é a mesma coisa. Eu fiz essas puxadas. E eu acho que aqui não veio nada, não. Normalmente, tem diferente lá. Eu fiz essas... Joguei várias... Oita! Veio coisa que é a Kainu. A Kainu, a Kainu, a Kainu, a Kainu, a Kainu, a Kainu. O que que é, meu nome? Ah, tá, aí. É bacana, Borrancock. Borrancock bacana. Sim, vou usar ali de suporte, né? E... Joguei várias partidas com o Brook lá na liga pra mim conseguir, né? Ao todo foi 6 diamantes que eu consegui com ele. E porque na reta final, de ontem pra hoje, faltava 20 diamantes. E eu tava assim, sem saber como é que eu ia conseguir esses diamantes. Porque o Challenge Battle hoje não veio, né? Tipo assim, eu tava pensando... Não, mas amanhã de toda forma eu tenho 15 diamantes lá no Challenge Battle. Só jogar lá muito e tal e pá. E não veio, cara. Infelizmente. Aí, quando não veio, eu tô assim... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Fui lá, joguei bastante com o Brook lá na liga. Acabei que eu ganhei um outro diamante lá também de... É, gente. Tá complicado aqui. Minha sorte não tá tão sortuda hoje, não. Lá também de Damage, né? Que a gente vai dar na liga. Nesses títulos ali, certo? E também consegui uns outros diamantes. É... Com essas... Farmando essas medalhas especiais agora. Dos Tobirou. Aí eu fiz algumas missõezinhas lá e consegui completar. Tá aí, né? Completei agora, na verdade. As últimas cinco que faltavam. Pras 1500. Eu acho que quando vem esse pool dourado assim, que vai vir coisa boa. Apesar que da outra vez, também veio, né? Não sei como é que funciona isso. Quer dizer, não veio dourado e veio lá um 4 estrelas. Vamos ver, né? Ruim. 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 Só ruim, gente. Então, mas dá um salve aí especial pro Fênix também. Fênix Bra. Fênix Bra. Fênix Bra que lê, né? Certo? Eita, coisa boa aqui. Agora é a Fênix. Agora é a Fênix. O que é? É o... Ah, muito bom, cara. Principalmente pra medalhas. Se eu conseguir Big Mom e tal. Ficou muito bem as medalhas dele. Eu até tinha mencionado, né? Que faltava pouco diamante, 20 diamantes pra não conseguir os 1500 e fazer aqui essas fuchadas, né? E o Fênix me falou. Por que você não compra lá os diamantes lá do... É o survival price? Ah, até esqueci qual que é. E eu cheguei a pensar nisso, sinceramente. Mas eu até hoje, eu não gastei com o jogo. Nem no jogo, na verdade, até hoje eu gastei. Pensei assim, não, eu vou conseguir... Vou conseguir sem usar. Sem gastar isso aí. E foi, cara. Que bom. Mas realmente quase que tava compensando, sabe? Se for olhar assim de compensar, tava compensando. Porque... Eu vou ter Yamão, Akaino e Roger. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Essa conta vai ficar incrível. Mesmo tendo tanta falta de sorte, igual eu tô tendo aí, ó. Cês tão vendo? Veio dourado de novo. Então provavelmente vai vir mais algum. Tomara, né? E tomara que venha bom, gente. Vem Kid, vem Lau, Onigashima. Por que não? Vem Zoro, o Gras Rosa. Vem o Dolph, jovem. Ai, meu Deus. Que que é isso que tá acontecendo? Akaino. Copa da Akaino. Vai. Copa, quem é esse? É a Robin de Natal. Robin de Natal. Esqueci como é que é ela. Ah, mas é. Tá bom. Serve ali pra suporte. Já vai ali pra Novo Mundo, né? Suporte pros Novo Mundo. Ih, gente. Tá. Tá osso, olha. Que que é isso, meu Deus? Que que tá acontecendo? Na minha cabeça, eu já teria pegado aqui, nesses primeiros mil, primeiros 500 diamantes, eu teria pegado o Dolph, teria pegado o Kid, Lau, Onigashima, Duffy Onigashima. E agora eu já vou... Já são quantos? Já são 450, né? 450 diamantes já, cara. Caramba. Nossa, já foi muito. Esse prisão aqui agora vai me salvar. Ai, Lorde. Vai vir, vai vir. Vou usar os dedos aqui. Vai ser nos free que eu vou pegar as coisas boas. Já descobri isso. Porque eu vi que, assim, não tá dando muito legal, sabe? Tá meio complicado aí, hein? Vamos ver se vai vir dourado. Ih, nem vejo. Será que vem nada? Oh, Lorde. É. Vamos tentar com 2, 3 estrelas. Ó. 2. Esses caras aqui, o problema é que a gente pega todos eles, a gente consegue chegar eles no 100 na liga, né? Jogando. Só tem que ter tempo. Com o tempo, eles acabam chegando. Sempre que vem aqui as baúzinhas, vem eles, né? Você vai upando eles automático lá pela liga. E depois, quando eles vêm pela liga, não vem cola. Essa que é a parte triste. Então, cara, é muita cola que eu tô perdendo aqui. É muita cola. Nossa, nada. Só 2 e 3 estrelas. Tá osso, tá osso, tá osso. Vamos de novo. Vamos de novo. Que depois dessa aqui, pelo menos, tem mais um garantido. Nas próximas 150 aqui, a gente chega já inteira 10 cartãozinhos do Akane, né? Vou lá garantir mais um deles. E, nossa, nada de novo, cara. Nossa, tá osso. Então, manda aí o salve pro Mario OP. Mario OP também. Pediu pra mandar um salve aí pra ele, né? Já tá... De vez em quando ele comenta aí também. Gente, vocês foram lá no Discord? A gente tem que programar alguma vez de jogar lá. Eu esqueci quem. Até falou. Ah, cadê o Braz? Que não aparece. Querer jogar com ele e tal. Gente, eu também quero muito, cara. Quero muito, tipo assim. Juntar 4 ou 8 pessoas lá. A gente jogar lá no canal, bater um papo. Eu joguei uma vez só. Foi com o Lucas e o outro cara, que o nome dele é bem difícil. Eu esqueci agora. Então, é muito da hora. Só que depois disso eu não consegui mais. Depois a gente vai ter que programar isso aí. Vamos ter que tirar um dia pra gente jogar. Nossa, eu tô triste pra dedéu aqui agora. Já tô baqueando. Olha isso, cara. Só 2, 3 estrelas. E nem vem cola neles, cara. Nossa, mãe. É, vamos lá, né? Vamos lá. A vida que segue. Só tô fazendo ele pegando mais uma cópia do Lady quando chegar nos 150 Scouts. Ai, Lorde. Não é fácil não, hein? Não, agora vai vir. Agora vai vir. Vamos, vamos, vamos. Tá, agora vai. Nossa, cara. De novo. O que que tá acontecendo, Bandai? Ajuda eu. Ajuda eu, Bandai. Gente, lembrei que agora do Chunks OPBR. Chunks OPBR desde quando eu falei... Eita, esse aqui é a Akane. Vem, Akane. Copa do Akane. Ok. Ah, muito bom. A região é muito boa. Tipo assim... Não é tão normal jogar com ela. Mas eu já vi pessoa que joga e joga muito. Joga muito com ela. É. Vamos lá. Vai vir mais. Vai vir mais. O Chunks OPBR desde quando eu voltei a jogar, né? Que ele me acompanha aí, comenta. E, gente, isso ajuda demais, sabe? Porque, realmente, eu igual tô falando aqui, tô falando pro celular, cara. Se alguém me vê e fala, cara, doido. Não, não é porque hoje é normal isso, né? Eu tô velho já, né? Minha geração. Geração de hoje é normal, sabe? Mas na minha geração isso é coisa de doido. Entendeu? Eu tô falando aqui pra ninguém. E, tipo assim, quando a gente recebe comentário que... Ah, que legal, cara. Acompanhe seus vídeos e tal. E, cara, isso é muito bom. Então, obrigado aí, o Chunks OPBR. Pela força, né? Que sempre dá aí. E, obrigado mesmo, gente. Até, olha, eu vou tentar falar alguns nomes aqui. Mas, realmente, eu não vou... Não vou conseguir lembrar. É muita gente. Então, quem eu esquecer aí também, eu já peço desculpa. Mas, é... Eu agradeço mesmo, cara. De coração. Tipo... Eu gosto de jogar. Aí, eu faço vídeos assim. Se vocês gostam deles, isso pra mim é incrível. Isso é bom demais. Nossa, velho. De novo. Nossa, cara. Que deprê. O que que tá acontecendo? Não tô acreditando. De novo, cara. Será que vai vir só 2, 3 estrelas? Pelo menos, tomara que ele chegue no 100, né? Tá osso. Tá osso. Tá osso. Tá osso. Ai, Lorde. E agora, hein? Gente, será que vai acontecer igual da última vez? Vou pegar só o... Só as duas cópias garantidas. Nenhuma cópiazinha. Ó. É brincadeira. Que deprê. Será que já tá chegando? Vou lá pegar um pra acabar a depressão? Nenhum, velho. Nenhum. Cara, nenhum. O que que eu vou fazer? E agora que os personagens estão chegando no 80, velho. Não é fácil não, hein? Mais 50 gemas. Vamos, vamos. Tomara que seja agora. Agora vai. Vai vir cópia do Akane. Cara, eu queria pegar pelo menos o Akane 80. Pra mim já jogar com ele, sabe? E... Gente, é muito diamante. Nossa, de novo. De novo, cara. Não tô acreditando. O que é isso? Será que não era pra mim jogar aqui, cara? Será que era pra me guardar pro Kai? Como é que pode? Não, eu vou olhar lá de novo. Não é possível que a... A chance... Ah, esse aqui é bom. Ó, beleza. Beleza, beleza, beleza. Nível 70. Que nem um. Já é um aí que é quase pra jogar com ele na liga. Só falta mais uma cópia dele. Quem sabe vai vir nas próximas. Não entendi. Pra mim, como veio escrito azul lá. Pensei que não ia vir nenhum 4 estrela, não. Pensei que só ia vir quando viesse dourado. Escrito pool. Na hora de eu puxar, né? Ai, Lord. Então, a desvantagem desse banner aqui é que ele não tem nada garantido. Assim, ah, 4 estrela garantido. Não sei o que lá garantido. A desvantagem é essa. Apesar que tem a vantagem. Que tipo, igual eu falei, é 150. Por 5. Por... 55 personagens por 150. Então tá muito barato, né? Assim. Em questão de valores. Falta poucos pulso ali pra me pegar o... Lady. Lady, Lady, Lady. Então, assim que eu completar aqui, eu já vou lá pegar ele pra mim dar um up, né, cara? Porque... Já tô ficando deprê. Não, cara. Agora vai vir. Deixa eu ver se vai vir como é que ficou. Nossa, azul, velho. Ah, não. O que que tá acontecendo? Não tô acreditando, cara. Não é possível. Então, mandar um salve aí pro Strike. Pro... Eu falei do D? Cara... Acho que eu esqueci o D. O que acontece? O D também já tem um tempão que ele tá aí. Que ele participa bastante. Comenta bastante. E aí? Você conseguiu fazer as missões lá do... Da... Kaia e do Yasopp? Eu acho que você já tinha conseguido, né? Ele tá assim. Cara, você vai sofrer quando chegar nas missões da Kaia e do Yasopp. E é verdade. Eles são difíceis. Na verdade, foi um pouquinho mais fácil. Porque eu tava com os personagens bem fortes já, né? Mas eu já tentei várias vezes ali. Tomei pancada, tá? Que... Ali é doído. E... É, vou lá. Não, não deu ali ainda não. 146. Nossa. Não é possível, cara. Não, eu vou ter que olhar... Como é que faz... Eita, que coisa boa, hein? Quem que é? 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 Isso aí. Ah, o Ixô. Yes! O Ixô é top, cara. Tomara que venha mais cópia dele. Nossa, se eu conseguir ele no 80, vai tá incrível. Eita, que loucura. E foi só ele, hein? Foi só ele nessa puxada aqui. 146. Então, eu vou ter que puxar mais vezes. Ai, Lorde. 146. 150 ali, eu já vou pegar... Um Lady. Ah, já veio aqui, ó. Vou lá pegar ele. Então, vamos lá. Pegar isso aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho. Deixei fazendo upgrade aqui e já foi, hein? Ai, vou pegar esse aqui. Já vou colocar outro. Mas agora... É, vou colocar um de cada aqui. Eu acho que não acabei de completar as missõezinhas lá ainda não. Vai, 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 vai. Vai. Rápido. Então, aqui, ó. Esse dia, como tá no evento que tá sendo mais rápido, eu já tô colocando 3 horas. Já tô adiantando as 3 horas. Na verdade, até porque hoje é o último dia. Então, essa aqui é a última, né? Então, já vou botar aqui e depois eu vou ter que adiantar também. Porque eu tenho que finalizar ela hoje. Se eu não finalizar ela hoje, amanhã já não dá pra jogar mais, né? Essas medalhas aqui, elas têm tempo... Tem um tempo final pra jogar essa. Depois só dá pra transferir. Beleza. Eu peguei lá, peguei. Então, vamos lá no scout. Vamos pegar o Lady. Cadê o Lady? Tomar cuidado ali se eu já ia jogando lá aqui o Lady. Vamos pegar o Lady! E agora o meu Lady vai pro 80. Nível 80. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá aí o Lady velho, né? Mas o Lady velho é aí pra quem sabe jogar. E eu vou aprender a jogar com ele. Principalmente agora ele já tá bom pra liga. Eu vou aprender a jogar e vou... Isso vai ser top demais eu jogando com ele. Vocês vão ver. Vamos voltar lá, né? Pro sofrimento. Tô pensando, é isso. Que sofrimento, cara. Olha. Que treta. Que treta, velho. Acai. Ajuda aí, cara. Vem dessa vez. Bandai. Ajuda aí, Bandai. Olha quantos armados que eu já gastei. Ajuda aí, mano. Uns 4 estrelas vão aí pra mim. Uns meta. Ó, agora vai vim. Veio dourado aqui é porque vai vim. Quem que vai vim? Quem que vai vim? Ruim. 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 Eita. Agora é o Acai. Acai, não Acai, não Acai, não Acai. Quem é isso? Ah, tá. Ah, esqueci o nome dela. Mas é outra versão ainda. Podia ser pelo menos a mesma versão, né? Mas tá bom. Tá bom. Já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Tomara que venha mais aqui. Ó, eu fico vendo os vídeos dos pessoal fazendo, velho. Tem vezes que vem, já vem 4, 4, 4 estrelas no mesmo puxado, no mesmo scout. Eu tô assim, mas o que que é isso, cara? Por que que eu sou desse jeito? Por que que pra mim não acontece isso? Olha isso, cara. Só vem 2 e 3 estrelas? Gente. Caramba. Se não... Cara. Tipo assim, até o momento eu tô vendo que se não fosse a questão de realmente ser Roger e ser Akaino, se não fosse isso aí não ia acontecer, não? Nossa, cara. Como é que pode? Gente. E esse agora? Veio diferente ainda. Esse eu nunca vi, não. Primeira vez que vem, assim. O que vai vir, hein? Será que tem coisa nova aqui? Apesar que veio sem brilho, sem nada. Ruim. 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 Nossa, cara. Que tristeza. Pelo menos eu vou ter suporte, né? Pelo menos meus times vão ficar fodão ali. Pelo menos se fosse na conta do Tinkx, que tá vindo muito cara da Headline. E nem isso, né? Nossa. Pô, depressão. Gente, vocês estão com seus diamantes aí, segura. Olha, não veio nada, velho. Segura pro caidão, velho. Seu nó. Tá osso aqui, velho. O que é isso que tá acontecendo aqui? Ajuda aí, bandado. Não, não me desanima, não. Não, velho. Eu tô com... Será que vai ser assim também lá na outra conta, quando eu for jogar no Kaido? Caramba, velho. Não. Agora vai ser diferente agora. Igual veio dourado. Agora vai vir a cópia do... A cópia do... Do... Do Akane. Vai vir a cópia do Akane agora. Ai, Lorde. Nada. 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 Não vai vir nada não. Que isso? Que isso? Que isso? Eita. Agora, agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Que isso? Ah, menino. 70. Tá, já tá nível 70. 70. Ah. Show. Tá bom, gente. Já tô feliz de novo. Agora você vir só as cópias garantidas. Já tá incrível. Cara, consegui mais uma cópia. Então, tá mais fácil eu colocar ele ali no nível de liga. Que legal, velho. Que legal, que legal. Cadê? Deixa eu entrar nele aqui. Que esse cara é topzera demais. O cara mais forte que tem aí até o momento, cara. Que legal. Olha isso. Então vai ser esse. Mas a cópia garantida já vai pro 70. Tudo que eu pegar vai ir pra ele. Claro, claro. Tudo que eu pegar de fragmentos. Pelo menos até chegar aí no 80, né. Depois eu já vou investir no Roger. Mas eu prefiro que venha mais cópias. Porque aí eu investo no Roger. Pra deixar o Roger também 80. Ó, veio douradinho. Veio douradinho, cara. Veio douradinho. O que que vai vir agora? Ai, Jesus. Agora vai vir mais arca, hein. Vai. Claro que vai. Será que não tem aqui o Kid, o Zorão, o Doff? Porque não tá sem sentido isso, cara. Olha, nem cheiro deles. Só personagem antigo que tá vindo. Ih, não vai vir nada, não. O que que tá acontecendo aqui? Ó. Tem algo errado aqui. Nada, cara. Veio douradinho. Nada. Não, esse daí tá errado aqui, cara. Tá errado. Vou lá pegar mais um garantido. Então, o problema aqui, ó. É que tá vindo um garantido. A cada... Ó, entrei no lugar errado. A cada o quê? 300 diamantes? Ó, e é foda, hein. Então, a vantagem é que de alguns banners... A vantagem de alguns banners é que vem garantido, sei lá, a cada 100... Que cada 300 tá sem fogo. Vem mais uma cópia do Akane, pelo menos, né. Pra já acabar logo com isso, pra ficar... Feliz, feliz, feliz. Quem que vem? Quem que vem? E show. Vem e show, então. Vem. Quem é esse? Ah, bão. Bão. Não é incrível. Mas o Corazon também, eu já vi pessoas que jogam muito bem com ele. Tá bom. Assim. É. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Vai fazer o quê, né? Não, deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque... Tá meio sem sentido aqui, ó. Show drop rates. Porque, assim... Cara... Tá meio estranho. Ué, 7%, 4 estrelas. Por que que tá vindo tão pouco? Normalmente é 5 e vem muito. Nó, cara. Aí tá complicado. Celuleiro, Inami, Holy Cake, Donkishote. Aí, cara. Tô achando que... Não, aqui. Onigashima Kid. Onigashima Lau. O que que tá acontecendo com esses caras? 0.053%. Ah, não, cara. Tem um negócio muito errado aqui. Realmente, esse banner, ele é... Eu não... Eu não tinha visto não, cara. Que bug, olha. Tem mais chance de vir a Kaino do que vir esses personagens. Nó, me passaram a perna aqui, hein. 0.200. 0,053, velho. Nó, matou eu, hein. Que isso, cara. É por isso que tá vindo desse jeito, hein. Não, mas vale. Tá bom, tá bom. Não vou reclamar, não. Bandai, Bandai. Vou reclamar disso, não. Tá dando 1.500. 1.000... 2 SX por 1.500. Vou reclamar de quê? Tá incrível. Toma uma aguinha aqui. Que que... Tô me sentindo... Me sentindo enganado, cara. Me sentindo enganado agora. Não se explica. Vai vir 4 agora. Só de raiva. Quem é isso? Oh! Aí sim, hein. Aí sim. As medalhas já estão começando a funcionar aí. Eu já tenho os dois. Esse aqui é até bom pra jogar na liga também. E agora eu já tenho dois da família Lilin, né. Dois do Katakuri. As medalhas vão combinar muito bem, cara. Muito bem. Agora se eu pegar a Lilin... Quem sabe um dia eu consigo a EX, né. Aí eu vou tá bem. Não, cara. Eu já tô feliz demais. Por quê? Eu tenho que lembrar lá no começo eu falei. Garant... Oh! Oh! Mais uma top do Akane. E é mesmo? Ah, não. É o Akane antigo. Não, mas tá incrível. Tá incrível, cara. Não era garantido isso aí. É o V1. Então agora eu tenho o Akane no V1 e V2. Será que as medalhas deles prestam? Nunca olhei, cara. Vou olhar depois. Pelo menos eu já vou ter essa chance. Vem dois aqui, ó. As coisas tão começando a melhorar, hein. Tô começando a ter esperança de novo, hein. Agora vai vir três. Ó, vem douradinho. Eu gosto quando vem douradinho, assim. Esse negócio de azul ou vermelho sem dourado, sem... Esse negócio funciona, não. Então vamos lá. Vamos torcer. Vamos torcer. Então eu vou mandar aí um salvo também pro Tio Trap. Tio Trap Yt. Ele... Tá fazendo a mesma coisa que eu faço, que eu fiz nessa conta aqui, né. Ele gastou só 100 diamantes num re-haul. E tá juntando. Tá juntando pra gastar lá no Kaido, né. E... Boa sorte aí, cara. Boa sorte. Espero que venha o Kaido aí, que... Diferente de mim... Na verdade, eu vou pegar mais uma Kani aqui agora, quer ver. Ah, vai nada. Posta, menino. Essa é a boa, hein. Nico, Robinho e Nislope, cara. Essa é a boa. Bom demais. Você tá doido. É essa mesmo, né, gente? Eu tô enganado. Tô não. É ela mesmo. Você é ótima defender. Ela é ótima. Muito bom. Então, eu espero que você tenha sorte aí, quanto aos 4 estrelas. Espero que esteja diferente também, né, lá no... No dia aniversário. Porque realmente eu me senti enganado ali com essa questão da porcentagem de chance. De pegar os... Os 4 estrelas, né. Realmente tá muito pequena a chance lá. Ou talvez eu esteja falando coisa por coisa e é sempre assim. Eu não creio que seja sempre assim. Ih, aqui não vai vir nada, cara. Não, mas se acabasse aqui eu já estaria feliz. Claro, com a minha cópia do Roja Akane mais um do Roja Akane. Porque realmente, cara. Eu já peguei um Akane. Peguei Shope. Já peguei Katakuri pra fazer... Esqueci o nome. Medalhas. Ai, Lord, e agora, hein. Será que vai vir nada nisso? Não, não veio nada. Não veio nada, cara. Nada. Coisa triste. Não tem problema, não. Agora vai vir, ó. Agora vai vir 4. Vai vir igual o do Lucas. O Lucas, uma vez, fez uma fechada X-11 e veio 4. 4 personagens. 4 estrelas. Pelo amor de Deus, de novo. O que que tá acontecendo isso comigo, né? Ainda bem que eu não sou muito confiado em sorte, hein. Porque esse negócio de sorte, porque esse negócio de sorte não funciona não, tá, cara? Mandar aí um salve pro Matheus BR. Matheus BR também tá sempre aí, comentando. Tá. Tá nessa empreitada aí também, né? Vai, vamos virar o jogo de cabeça pra baixo. Então vamos. Ganso 2.0 também tá sempre aí. E... Realmente, gente. Eu, lá no Discord, lá, eu quero um dia a gente jogar junto lá, sabe? Eu vou aprender a jogar bem, mexer bem lá no Discord ainda, né? Até hoje, cara. Até hoje. Falei toda hora, tô falando. Não, eu vou aprender a mexer, vou aprender a mexer até hoje. Mas vou aprender ainda. Eu vi que dá pra fazer muita coisa boa lá. Aí, ó. Nem tô triste, porque não veio nenhum personagem 4 estrelas aqui. Só veio esses 2, 3 estrelas. Não veio cola, não veio nada. Mas tá bom. Fazer o quê, né? Tá bom. E... Mas nós vamos fazer alguma coisa boa lá ainda. Lá no Discord. Então, mandar aí também um salve pro... D3 R1X. Nossa, véi. De novo, ó. Não tá dourado, vermelho. Não vai de nada, viu? Tô tristeza, hein? Tá osso. Pro Lufão? Lufão Ogro. Mandar um salve aí pro Lufão Ogro. Glória. Tá osso, hein? Tá osso mesmo. Pro Star Wars. Mandar um salve pro Star Wars. Gente, cruza os dedos aí, véi. O que tá acontecendo, olha? Nada. Mas depois que eu vi a porcentagem lá também, eu desenhei mesmo. Eu acho que eu tô com muita sorte, cara. Porque a chance é muito pouca. Com os números lá. Ainda peguei muito personagem bom aqui já. Olha. Vai ser assim agora até o final. Já... Já me conformei, já. Cara. Ó, me matou, eu. Como é que faz, né? Monkey Deluffy. Monkey Deluffy. Vai dar um salve aí pro Monkey Deluffy lá. Diretamente de One Piece. Agora vai vim. Agora veio douradinho lá, né? Sim, espero. Quem vai vim aqui agora? Vai, 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 vai. Vai vim mais uma cópia da Arquina aqui agora, ó. Cadê? Cadê? Vai. Nada, cara, nada, 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 cara. Meu Deus, já tô virando, tô virando nadador aqui já. Sempre nada, 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 nada. E já foi quase mil diamantes, cara. Gente. De cara, quem que é? Vamos ver. Quem, quem? A canha? Não, não é. Ah, essa é a Kuala ou é o sábado? Kuala. Kuala é muito boa, atacante. Já é um personagem muito bom aí também. Eita, muito bom. Vem só ela nesse. Fazer o que, né? Tá bom. Os personagens estão chegando no 80. Nem no 100 ainda, tá longe. Mas também é uma conta muito nova, né? Tem um mês e uma semana. Vai ficar uma conta incrível. Ai, lógico. Vem mais um. Mais um Arcaína aí. Vem mais um Arcaína. Eu vou agilizar esse negócio. Já tô cansado já, ó. Nada. Nada, 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 nada. Nada, cara. Nada. Pô, de novo. Tô querendo logo a outra cópia do Arcaína. Já tô... Tô ficando depressivo aqui já, de novo. Eu tenho que lembrar que eu já peguei uma cópia do Arcaína já. Pra mim ficar de boa. Dei douradinho. Vem, vem mais um. Opa. A Câña. 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 O que é esse? Caramba, velho. É o Caís. É Caís? O que fala? Esse cara é muito bom também. O Defender é muito bom, cara. Ó, valeu, Bandai. Obrigado pela sorte. Eu não tô tendo. Vai, 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 vai. Nossa. Frisão, frisão aqui agora vai vir. E eu já vou lá pegar o outro que eu acho que já garante mais um. Acho que já não. Acho que não. A cada 300, né? Então acho que tem que gastar mais 150 aqui pra não garantir mais um. Quem vai vir agora? Opa. Foi o V1 ou o V2? Ó, veio mais de um aqui agora, hein? E esse? A Câña. Nossa, velho. Esse é o V1 ou o V2? Acho que tem dois. Ou é só um mesmo? Será que... Qual que é esse, cara? Eu sei que tem um que é muito bom, cara. É esse? Eu não lembro. Cadê? Eu tenho que ver esse cara lá, se é ele. Se for ele, ele tá muito bom, cara. Incrível. Eu sempre quis. Cadê? Vai, vai, vai. É ele? Acho que não é não. Será, velho? Acho que tem dois, né? Deixa eu ver aqui os especiais. É esse mesmo, gente? Não sei. Tô doidão. Deve ser esse mesmo. Se for, é muito bom. Esse aqui é o V1. O V1 é muito ruimzinho. O V2, pelo menos o corredor já faz alguma coisinha. Mas tá bom. Vamos continuar aqui. Torcer pra sorte. Sorrir pra mim. O que é isso? O que é isso? Que eu fiquei doidão aqui. Só pulei. Se ele é o Kid, velho. Cadê? Por que ele não tá mostrando? É o Kid, cara. Cara! Veio o Kidão. Você tá doido? Isso tá ficando bom, hein? Tem muita gema. Tem 420 ainda. Eu já tô ficando assim. Já tô criando esperança de novo. Veio o Kidão. Que legal, velho. Incrível. Agora é só melhorar ele. Tipo assim. Vai demorar. Vai demorar. Porque, tipo... Tem muitos... Muitos personagens pra melhorar. O que é isso, velho? Eu acho que eu tava fazendo errado. O negócio é adiantar a partir do negócio. Kaiza. Kaiza? Que fala? Kaiza. E mais um Anami corredor. Já tá nos 70, esse Anami. Que legal. Não. Deixa eu dar um tempinho aqui pra mim respirar. Deixa eu ver lá se eu já peguei um... Um cartãozinho daquele. Que eu tô achando que já deve ter vindo. Mais um. Quanto que tem aqui agora? Uai. Já passei da conta ele já. Não. Vou lá pegar o meu garantido. Quem que vai vir agora? Vamos lá. Vamos ver. Eu tenho pontos aqui, hein? 17. Eu já tô quase garantindo um outro. Agora vai vir mais uma cópia do Akainu. Tô confiante que vai vir. Vamos já ficar com ele no 80. Vamos, vamos, vamos. Quem que vem? Akainu. Quem que vem? Quem é esse? Já veio, hein? Ah, o Kaido. É só o Kaido. Já pensou se vem o Kaido na época do V2, velho? Mas tá muito bom porque eu não vou conseguir o V2 aqui. Pelo menos eu vou ter em quem usar aquelas medalhinhas especiais agora, né? Porque a Yamão não é... Elas não servem pra Yamão, sabe? Aquelas que dá 18%, sei o que, 16%. E eu tô com uma medalhinha até boa. Já tô com uma medalha que tá 18, 16. Acho que é ataque e defesa. Então eu vou conseguir fazer algo muito bom aí com o Kaido. Ele é muito fraquinho ali. Mas com as medalhas certas aí, estando no nível alto, já vai resolver bastante. Aqui eu acho que já foi pro nível 90? Não sei. Não, acho que é 85, né? É, vai demorar bastante ainda pra conseguir deixar ele forte mesmo, deixar ele bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Com o meu sofrimento. Espero que agora eu deixe mais sorte. Agora que eu fui lá dar uma respiradinha. E vamos lá. Ih, veio azulzinho. Gente, quem eu estiver esquecendo aí de mencionar, vocês me desculpem mesmo. Ó, vou mencionar aqui o dentista, gente. O dentista que ajuda todo mundo aí, que mexe nos seus dentes e tal. E... Vou mandar um salve aí pra todos os dentistas, em especial o dentista que comentou aqui no meu. No YouTube. Muito bom, obrigado. Já falei, o Snyder? Snyder. Snyder. Salve aí pro Snyder. Se eu já tiver falado, salve de novo. Eduzin7. Salve pro Eduzin7. E aqui não vai vir nada, não. Já tô... Tô triste ali já. Já tô meio depressivo. E é isso aí mesmo. Ah, fazer o quê, né? Fazer o quê? Pelo menos eu vou ter... Vou ter... Kaino e Roja. Já Kaino e Roja. E já tem a mão. Incrível, tá bom. Vou mandar um salve aí pro Gokuzera. 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 Ó. O que significa Gokuzera, hein? Diferente, né? Vamos lá. Pra sorte. Pra usar os dedos. Que a sorte vai me sorrir de novo. Quem que vai vir? Quem que vai vir agora? Mais uma cópia do... Ih, velho, nada. Tristeza, hein? Tá, oxe. Mandar um salve aí pro GoldRTX44. GoldRTX44. Mandar um salve pro Eric Luan Santos. Olha o nome. Mandar um salve pro Gabriel Gato. O nome dele é Gabriel Gato, tá, gente? Não sei se é isso mesmo. Não sei. Eu acho que é um ser humano mesmo. Talvez escrever o gato porque falou que é bonito. Não sei. Tá aqui, Akane. Quem é isso? Ah, bom. Jinbei. Jinbei é muito bom, cara. Muito bom, Jinbei. E tem ali na lojinha. Então, já um que eu já vou... Ter quem mexer ali na lojinha, né? Muito bom. Incrível. Isso é incrível. Então, o Gabriel que fala que é gato. Um salve pra ele. Um salve aí também pro Emmanuel Vines. Emmanuel Vines. Vines. E agora o Freezão aqui, que é o que vem os melhores. Agora vai vir 5. Vai vir 5 4 estrelas aqui agora. Vocês não sabiam? Nunca aconteceram com vocês. Então, fiquem atentos. Que agora vai vir 5 4 estrelas. E vai vir a nada. Tá osso. Mandar um salve aí pro MK Chute. MK Chute. É meu sobrinho, tá, gente? Vai me ajudar muito ainda. Porque ele é fraga... Ele tem canal, tá? Tem canal, mas eu acho que ele joga é Flip Fire. Não sei se é Flip Fire ou se é... É... GTA. Um estranho assim, cara. Vai me ajudar muito ainda. Porque ele manja desse negócio, né? Mandar um salve pro Brookland. 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 Não veio nada aqui. Vou lá pegar meu próximo garantido. Gente, tá acabando meus diamantes. O que aconteceu aí, Bandai? Você me enganou? E vai ficar por isso mesmo? Tô sentindo que a Bandai me enganou aí, cara. Que sacanagem, né? Eu não tinha visto aquilo. Eu vou olhar no outro banner se é isso mesmo. Primeiro eu vou garantir mais um aqui, ó. Cadê? Qual que é isso aqui? Tem que ir no certo. Aqui é esse aqui. Se não dá, mim. Próximo aqui eu já vou garantir mais uma cópia do Akane. Cara, eu lembrei. Eu consegui. Já botaram ele nos 70. Eu tô reclamando de quê? Isso é incrível. Quer mais que isso pra quê? Dois Akane? Duas cópias? Tá incrível. O que vai vir aqui? Mais uma cópia do Akane. Quer ver? O que é isso? Nossa, cara. Que beleza. Já tem aí mais um grupo de medalhas. Katakuri, Katakuri e Lilin. Incrível. Incrível. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tirar uma dúvida. Porque não faz sentido nenhum. Deixa eu ver aqui do... Isso aqui é o Show Dropping Hates. Pra mim ver se é só isso ali. Aí, eu falei que vocês... Ó, 0,80. Olha lá. 0,053. Entendeu? Aí que tá a questão. A cachorrada. Tá entendendo? Aí que eu fico triste. Entendeu? Deixa eu ver esse aqui. Do... Do... Do Queen e do... Jack. Ah, não. Aqui é pior ainda. Aqui é 0,39. Não. Vou reclamar, não. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos voltar pro meus. Porque tem muita chance ainda. Vai vir muita coisa. Opa, né? Aqui não. Ah, mais um. Aqui, ó. Eu falei... Cadê, gente? Eu perdi um negócio aqui. O que que tá acontecendo? Não é isso aqui, não é? Cadê? Não é isso não, hein? Cadê o... O banner? O que aconteceu aqui, gente? Ah, tá aqui. Até gelei aqui agora. Já pensou? Se o banner sumi? Na hora de eu pegar a minha... Outra cópia garantida? Sem dizer que agora vai... Agora... Eu tinha esquecido de falar com vocês, gente. Os melhores personagens... São sempre nos últimos 300 diamantes. Vocês não sabiam disso, não, ó. Aqui já vai vir... Já vai vir aqui o Zorão, o Nigashima. Vai vir o Dorf Jovem. Quer ver, ó. Eu tinha esquecido de comentar, né? No começo do vídeo. Eu queria ter falado, né? Se não vir aqui, vai ser na próxima, tá? Tô confiante. Tô confiante. Me falaram isso aí, ó. 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 Vou falar nada. Mas esse aqui é um cara muito bom. Quem que é? Ó. Esse cara é o cara mais másculo de One Piece. Vocês estão sabendo já, ó. Já tava sabendo. Sinopim, que eu falei. Esse negócio ia começar a melhorar. Agora eu já ando pro baixo da terra ali na liga, hein? Mas de boa mesmo ali também eu vou melhorar ele. Ele lá da lojinha, né? Então... É um corredor até bacana, sabe? E alguém que eu vou conseguir chegar no 80 ali e faço por causa da lojinha. Isso é muito bom. E... Eu... Sobre a esperança, assim, de pegar a coisa boa aqui agora. Agora eu tô só relax, sabe? Tipo assim. Quando eu penso que é 1500 diamante, cara. Eu fico assim. Cara, é 1500 diamante. É diamante demais, velho. É a primeira vez que eu consigo juntar isso tudo. Porque parece que é fácil, velho. Tem um mês e uma semana que eu tava juntando. Mas não é assim. Não, gente. Eu já joguei isso aqui antes. Você acha que é fácil ter força de vontade, Bandai? Você fazer isso com a gente? Você acha que é fácil ficar segurando os diamantes? Ir lá e ver todo o diamante que vai aparecer. Que dá pra... Dá pra farmar ele. Ir lá e tentar pegar? Ainda bem que vem mais uma cópia do Akana. Quer ver? Que é isso? Ah, é o V2. Pelo menos é o V2, né? Muito bom. Crocodile V2. Corredor. Já dá pra fazer alguma coisinha. Não é incrível, né? Opa! Tá melhorando. Akane, 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 Akane. Muito bem. Zorão, 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 Zorão. Qual o Zorão que é? Ah, é o verde, né? Não, tá bom. Pelo menos é quatro estrelas, né? Melhor do que nada. E meu tempo também eu já tô... Eu tenho que ficar de olho no relógio ali já, ó. Já o tempo tá correndo. Ó, que isso, velho. Mais um? Agora é o Akane. Ó, 80. Já tem mais um personagem pra liga. Vou ter que aprender a jogar com ela. Ó, querendo ou não. Já que é o que eu vou ter, né? Muito bom. Três, quatro estrelas nesse aqui. Eu falei, gente. Vocês não estavam acreditando. As coisas boas ficam pro final. Vocês não estavam entendendo. Assim, são coisas incríveis. Mas são coisas boas. Certo? Então vamos lá. Agora vai vir mais uma cópia do Akane aí pra gente. Cara, eu vou pegar o Roger. Não caiu a ficha ainda. Eu vou pegar o Roger, velho. Tipo assim, o Roger podia ser o cara mais lixo do jogo. E ele é incrível. Porque só dele ser o Roger, entendeu? Ser o Roger. Tipo. É o rei dos piratas. Eu botei na minha conta. Entendeu? Muda tudo, cara. Provavelmente eu vou jogar mais de Akane. Claro. Mas ainda assim, eu tiro o fato que eu botei o Roger. Quem é isso? Ah, o Doofy. Qual Doofy é? Ah, é o... Três anos, né? Mas tá bom. Acho que eu não tinha ele. É bom pra medalhas também. Já é mais um aqui pra mim. Oh! Que isso, cara? Que isso? Quem que é? Quem que é? O Lau. Qual Lau que é? Corredor? Lau, corredor, velho. Da lojinha. Mais um pra mim. Opa, ali. Nó, velho. Agora eu vou ter trabalho, tá? Vou ter trabalho ali na lojinha ali. Mas vai ficar bom demais, velho. Que da hora, cara. Vou ter até que escolher quais que eu vou melhorar lá, né? Mas que legal, velho. Oh, mais um. Vem. Você tá doido? Quem é isso? Eita, esse cara é bom demais. Sentou Maru. Mais um pra lojinha. Eu vou ter problemas sobre qual que eu vou melhorar da lojinha. Esse cara é incrível, velho. Incrível. Defender. Nossa. Pra quem sabe jogar. Eu vou ter que aprender a jogar com esse cara. Vou ter que melhorar aí lá. Deixar aí no máximo. Arrumar umas medalhinhas incríveis pra ele, velho. Nossa, mãe. Esse negócio nós vamos virar esse jogo cabeça pra baixo mesmo. Já acabei de crer. Não tem jeito não, tá? Sabe o que eu tô gostando, gente? Tava vindo muito personagem vermelho. Vai ser ótimo pra suporte pro Akane, certo? Vai ser incrível. O Akane, eu tô com esperança que vai haver mais uma cópia dele aqui ainda. Será? Tô achando que vai, hein? Nossa, será que aqui vai parar a sequência? De três em cada um? Não, eu já tava acostumado, Bandai. Me ajuda aí. Cadê? Cadê meus três? Ah, não. Não tô acreditando. Nada, velho. Depois de mil e... E trezentos e cinquenta diamantes, você me manda um scout, um X11 com nenhum quatro estrelas, Bandai? É isso que você tá... Não tô acreditando. Você não tem vergonha de fazer isso comigo. Não tem vergonha. Não é possível. Você vai se reportar agora. Vai se desculpar agora nesse frisão aqui que você tá mandando. Mandar agora cinco. Cinco quatro estrelas, né? Ainda bem, ó. Aí eu vou te perdoar, hein, Bandai? Mas tô esperando por isso, hein? Cinco agora? Vamos lá. Ó, já veio douradinho ali. Ó, já começou bem, hein? O que que é isso? Ó, se você é menino, mais uma cópia dele. Você tá doido? Não, eu vou jogar demais com esse cara, velho. Jogar demais com ele. Já aprendi tudo, já. Já vi aqui de cara. Eu já sei que eu só tenho que... Ser o maior tanque lá do jogo. É, o maior tanque, na verdade, eu já tenho, né? Que é o Kidão. Mas o Kidão vai ficar ali de escanteio, porque... Eu vou ter que upar o Roger e o Akane primeiro, entendeu? Aí o Kidão vai ficar ali de escanteio só de enfeite na conta. Mas eu já tenho já o tanque, que é o Kidão. Tem o maior atacante até então, né? Amanhã acaba. Tem então, que é o Akane. Amanhã chega aí o... O Kaidão V2. Que eu não vou poder pegar nessa conta, infelizmente. Mas eu tô feliz que eu vou poder tentar pegar com a outra conta, certo? E a outra conta, eu acho que eu vou ter uns 1750 diamante pra gastar. Assim espero, né? Assim espero. E lá eu vou ter mais sorte, é por isso. Entendeu? Essa conta aqui... Você vai ver, vai acabar sendo a minha secundária. Porque lá eu vou pegar esses caras tudo. Eu vou ter uma conta igual àquela que eu vou doar nos 500. Que no momento tá melhor que essa, vocês tão ligados, né? Porque lá tem os metas mesmo, hein? Pra vocês verem valorizar aquela conta, gente. Valorizar aquela conta. Vocês tão falam, ah, mas não tem EX, tal, pá. Mas olha aquilo, véi. Olha o tanto de diamante que eu tô gastando aqui e não vem aquilo. É só meta, véi. Só meta bruto lá. Todos os caras que eu queria ter, que eu queria tá pegando aqui, eles tão lá, entendeu? Aí, aí vocês tão entendendo o que que é aquela conta lá, ó. Se brincar, não vai dar nem tempo de eu terminar aqui. Ai, meu Deus, eu vou ter que agilizar aqui, porque minha hora também já tá quase vencendo. E o meu tempo aqui de bateria também. Olha, de novo, Bandai. De novo, véi. Não tô acreditando nisso, olha. Nada. Com X11, com nada. Pelo menos eu vou lá pegar o Roger. Não, o Roger vai ser o último, cara. O Roger vai ser o último. Vou gastar esse aqui primeiro. Vou lá pegar a canha. A canha já é fichinha. Já tem a canha já. Agora o Roger. O Roger vai ser o... A cereja do bolo. Vou deixar ele lá por último. Nossa, vai ser o Rogerinho. Aqui não vai vir nada, não. Só adianta nesse... Oh, mentira. Mais uma cópia da canha, não entendei? Ele não é não, quem é isso? Caraca, véi. É o Bug. Eu gosto demais do Bug, véi. Não sei jogar com ele, não, mas eu vou ter que aprender. Cara, o Bug, eu sou fã demais do Bug lá do anime. O Bug é incrível. Ele é todo fraquinho daquele jeito lá, mas ele consegue as coisas, entendeu? Tipo assim... Ah, você não é igual o Shanks. O Shanks é o Imperador. Agora vem a canha. A canha, a canha, a canha. O que é isso? O que é isso? Nossa, você tá doido. Eu tô perdido é pra conseguir point, cara. Como é que fala lá, ó. Da lojinha. Mais um incrível. Esse cara é incrível lá pra lojinha. Eu vou conseguir upar na lojinha, véi. Eu vou manter a SS, claro, com essa conta agora. Eu já tô na SS sem esses personagens. Eu vou manter na SS sempre agora. E aí, eu vou ter que jogar muito pra eu conseguir manter essas compras da lojinha ativa. Que legal, véi. Essa conta vai ser incrível mesmo. Incrível. Falta pouco, hein. Falta pouco. Tá acabando. Agora tem mais três Scouts. E os três últimos são os três melhores. Os últimos são os melhores. Último frisão vai ser o melhor. Vocês vão ver. Com certeza vai. Ó, pulei, véi. Nossa. Caramba. Que loucura. Nem um... Nossa, nem pra ficar triste. Ainda bem. Pelo menos foi rapidinho a tristeza. Não veio nada. Então, é os dois últimos que vão ser os melhores. Pulei sem querer, gente. Eu ia fazer um suspensezinho ali, mas vocês deu sorte. Pulei ele sem querer, véi. Minhas últimas 50 gemas, véi. Eu tava com 1500 diamantes hoje cedo. Eu acordei com 1500 diamantes. 1495, né. Porque eu peguei cinco. Foi quatro horas da tarde. E agora, véi. Eu vou sair daqui. Olha. A última veio vermelha. E não vai vir nada aqui, não, véi. Vou sair zerado de gema, véi. Que isso. Olha. E é isso que eles me mandam, véi. Olha isso. Olha. Opa. A cana. A cana. A cana. A cana. A cana. O que é isso? Ah. Muito bom, véi. Muito bom. Muito bom. Esse cara aqui também é ótimo pra fazer medalha. O outro é mais fácil de conseguir a medalha. O outro é mais fácil de conseguir, né. Eu devo conseguir mais pra frente. E tem uma medalha especial que comba bem. As três medalhas. Os três. Vai ser incrível. Também já tô pensando nisso aí. Muito bom. É, gente. O que sobrou agora é o frisão. Vamos ver o que é que vai rolar aqui. O último frisão. Vamos ver. O que é que eu vou ganhar. Vamos ver como é que vai ser. Ih. Não vai vir nada nisso. Nossa, véi. Só uma cópia do arco. Só duas cópias do arco, né. Por isso que eu não fico contando muito com a sorte, gente. Vem coisa boa. Pelo amor de Deus. A última chance. Quem é esse? Quem é esse? É o jovem? Não é não, véi. Nossa, véi. Quase morri do coração aqui agora. Pensei que era o Dorf jovem. É bom corredor também, véi. Mas não é o Dorf jovem. Entendeu? Mas é o que, né? Incrível. Vou reclamar. Vou reclamar não. Olha o tanto de personagem bom que veio. Tá incrível. Poderia ser melhor? Claro que poderia, véi. Mas tá bom. Consegui uma cópia do Akane que não era garantido. Consegui vários personagens bons aí. Vou pegar o Rogerinho. Consegui garantir também, né? O Rogerinho também. Tipo assim. É mérito meu, sabe? Porque a bandagem não tá me dando o Rogerinho de graça, né? Nem o Akane. Uma cópia foi, praticamente, né? Porque não era garantido. Vem, Akane. Esse é garantido. Não tem nem por que ter suspense, né, gente? Esse é o meu Akane de sempre aí. Que eu já tinha já uma cópia dele, né? Esse aqui é só o melhor atacante do jogo. Até amanhã. Porque amanhã já vem o Kaido. Nem sei o Kaido. Cadê o atacante? Nem sei, véi. Me perdi aqui. Eu sei que o Kaido vai ser incrível. Vamos aqui pegar um Rogerinho. Rogerinho. Muito suspense aqui agora. Cara, eu tô me sentindo realizado aí. Acho que a partir desse momento eu já... Já virei... Já zerei a vida, né? Já zerei o jogo de cabeça pra baixo, já. É... Porque agora, velho... Eu peguei o Rogério. Agora eu sou definitivamente o rei dos piratas. É isso que tá acontecendo aqui? Eu já posso colocar ele como capitão do meu navio? Como é que funciona esse negócio? A gente pega assim e a gente já sobe de nível? Como é que é? É SS? Agora é... É obrigatório o SS? Eu não sei como é que funciona, gente. Me expliquem aí. Então quer dizer que esse é o rei dos piratas? Rogerinho? O incrível? Você tá doido? Véi, eu tô muito feliz, olha. Tô triste ali, ó. De zero. Tá com zero diamantes. Ah, não. Vou pegar mais um ali, ó. Tem um título aqui. Boltmaster. Beleza. Então vou ganhar três diamantes e vou lá. Vai que vem mais uma cópia do Roger. Já pensou, véi? Ó, esse... Será que essa vai ser a cereja do bolo? Vamos lá. Então, cruza os dedos aí, gente. Cruza os dedos. Vai ser essa aqui, a cereja do bolo. Cópia do Rogerinho. O que ele vai vir aqui? Os dois dedos cruzados aqui, gente. O que vai vir? Ai, Lorde. Vou deixar ele devagarzinho. Pode ir, Doof. Escolhe bem. Vai vir dourado. Não, véi. Azul. Não, cara. Não é assim não. Não é assim que você faz. Tem que vir douradinho. Como é que você me faz um negócio desse? Olha. Um suspense todo pra pegar o Choper. Choper, Choper, Choper. Gente, mas ainda assim, tô muito feliz, cara. Muito feliz. Agora eu tenho uma conta com o Rogerinho, com o Akane. Veio muitos personagens bons aqui. Deixa eu colocar aqui a ordem que já tá. Então aí, ó. Rogerinho. Já vou botar ele aqui de favorito. Esse cara aqui é até bonzinho, mas... Não é tanto assim. Aqui. Nem vou favoritar, porque esse aqui vai ser mais é pra... Pra... Como é que fala? Medalha. Esse aqui é o bug que eu vou ter que aprender a jogar. Esse aqui é incrível. Vou jogar demais com ele. Quando eu aprender, né? Quando eu deixar ele no 80 também. Esse aqui já tá 71. Rapidinho eu vou deixar ele no 80 pra me jogar demais lá. Esse aqui eu não vou nem favoritar, que vai ser só... Ali de suporte mesmo e medalha. Esse aqui eu vou ter que aprender a jogar com ele. Vou ter que juntar... Pegar ele na lojinha. Esse aqui... Esse aqui... Nem sei. Vou pensar nele depois. Ó, saiu, véi. Que bebeira. Senopic. Pink. Esse aqui, como eu peguei outros personagens bons na lojinha. Ele vai ficar meio ali até eu ver o que eu vou fazer. Aqui também vai ser... Suporte e medalha. Jimbezão. Jimbezão. Eu vou mexer nele também. Com certeza. Ele é muito bom. O Kidão. Kidão depois do Akane e do Roger. Com certeza eu vou já pegar ele. Empreitada nele. Esse cara eu não sei, véi. Esse é da lojinha. Eu vou favoritar ele aqui. Porque se for ele o da lojinha, ele é incrível. Eu tô bugado. O Kaiza também eu vou melhorar. Lá da lojinha. Eu acho que tem. Ele também já tá fácil, né? Eu acho que tá no 70, 72. Essa também com certeza eu vou melhorar depois. Ela é muito boa. Eneslob com certeza. Também depois do Kid. Eu vou mexer nela. Esse Akane aqui é só Lero Lero. Deixa ele aí escondido aí no mundo. Esse aqui eu vou até favoritar ele. Mas vai ser... Vai tá mais pra frente no final da fila aí, né? Esse aqui eu não vou nem favoritar por enquanto. Porque eu tenho que pensar no caso dele. Esse aqui é o nosso gatão aí, né? Nosso todo poderoso. Topzera. Essa aqui também eu não vou favoritar. O Isho por enquanto também eu não vou favoritar. Porque eu tenho que mexer nos outros bons primeiro, né? Aqui também eu não vou favoritar. Porque eu tenho que pensar primeiro, gente. Ela também é boa, né? Certo? Mas primeiro vamos pensar com calma. Esse cara aqui... Eu tenho que pensar também com calma nele depois que ele parece muito bom. Não tenho certeza. Essa aqui eu já vou favoritar porque já tá no 80. Eu vou ter que aprender a jogar com ela. Esse aqui também eu vou favoritar. Já tá no 70. Ele é da lojinha, se eu não me engano. Não tenho certeza. Esse aqui já é o outro fodão aqui que tá. Que eu vou aprender a jogar demais com ele. Já tá no 82. Já foi promovido pra liga. Nosso caidão também já tá no 85. 85. Não vou favoritar ele. Não sei. Vai ter que fazer alguma coisa lá, velho. Eu vou botar a Sky pra trabalhar aí, velho. E aqui já são os meus personagens normais. Que eu já tinha. Até favoritar esse choppezinho aqui. Que ele é incrível. E é isso aí. Depois eu vou acabar de... Depois eu tenho que pegar pra trabalhar com essa conta. Pra deixar ela incrível, sabe? Olha, eu tenho ali 50... Fragmentos. O que vocês acham que vão receber os 50 fragmentos, hein? Chuta aí. Quem? Quem? De onde veio esses 50 fragmentos falando isso? Nem sei. Ah, eu acho que eu já tava juntando. Então, vamos pegar aqui. Vamos... Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. E quem? Chuta aí, gente. Claro que é uma cana, né, cara? Claro. O radiarinho vai ficar... Um pouquinho aí. Esperando um pouquinho ainda. Já vamos botar aqui na esteira aqui. O... Aqui não. Vamos botar o Akane e o Rogerinho na esteira. Beleza. Vamos pegar isso. Completar. Eu já poderia ter usado nos outros, né? Que vacilo, né? Eita. Vacilo igual a esse. Eu nunca vi. Vou botar aqui o Rogerinho. O Rogerinho vai ficar bom. Tem um pouquinho na esteira. E vamos pegar o Akane. Esse ali não. Esse aqui. Beleza. Um dia ele já está top lá também para a liga. Acho que o Akane eu já vou começar... O Akane e o Roger, velho. Eu acho que eu vou jogar muito com eles antes de chegar no 80. Porque eles são eles, né, velho? Então... Isso aí. E... O Akane aqui já vai para o quê? 72? 72. Muito bom. Rapidinho eu vou deixar ele lá. Porque... Agora eu vou estar sempre na SS, né? Então a cada 14 dia é garantido 50 fragmentos para ele. E é isso aí, gente. Você acompanhou até aí. Obrigado. Muito obrigado. Esse vídeo ficou muito grande. Mas... Cara, eu estou... Estou muito satisfeito. Eu fiquei meio triste. Pensei que eu ia pegar pelo menos o Dof. O Zorão. Do Fionigashino. Não veio, mas... Está incrível, cara. Veio muitos personagens bons. Inclusive veio duas cópias do Akane, o que é incrível. E, gente, tipo assim... Você se fala assim... Porque o He-Hall hoje, ele deixa as coisas, assim... De certa forma, mais fácil. Certo? Você consegue vir com um personagem muito bom. Inclusive, quem faz muito He-Hall... E até quem não faz... Talvez até eu faça um He-Hall para pegar o Kaid se eu não conseguir na outra conta. Porque, assim... É a forma da gente conseguir usar o personagem incrível aí, né? Mas por aqui dá para vocês verem. 1.500 diamantes. Veio uma cópia que não é garantida do Akane, entendeu? Então é complicado. Quando você pega um He-Hall muito bom aí também... Eu acho que compensa você valorizar ele e jogar. Tipo assim... Fazer um He-Hallzinho de vez em quando é bom, sabe? Mas, tipo assim... Você escolher uma conta para você focar nela mesmo. Porque a conta para ela ficar incrível mesmo... É a longo prazo, entendeu? Essa conta aqui ainda... Ela tem potencial de ser boa. Ela não está boa. O potencial dela é incrível agora. Tem 3 EX. Tem personagens muito bons. A partir de agora, os diamantes. Provavelmente, a próxima vez que eu for fazer scotch aqui... Já vai me dar cola, né? Porque vai demorar um pouquinho até para eu pegar mais diamante. Não sei se eu vou gastar os diamantes no Kaido. Os que eu for pegar agora, né? Porque eu tenho que melhorar as medalhas agora. Então, com certeza... Com certeza eu vou gastar alguns diamantes em medalhas, entendeu? E é isso aí. A próxima vez que eu juntar diamante nessa conta aqui... Provavelmente vai ser por 3 anos e meio. Olha quanto tempo vai demorar ainda. Lá para agosto. Provavelmente já vai vir cola. E já vai estar uma conta, assim... Muito melhor do que hoje, entendeu? Já vai estar uma conta formada. E aí sim vai ser uma conta... Incrível. É isso aí, gente. Então, se você está até aí... Se não é inscrito... Por favor, se inscreva. Dá aquela curtida aí. Ajuda aí o canal. Nós estamos... Será que vai dar certo esse canal, gente? Eu acho que está indo muito bem, tá? Acho que está indo muito bem. Assim, pelo menos em questão... Os inscritos estão subindo. Ajuda aí. Se inscreva aí. Se você puder... Deixe um comentário aí. Falando... Me dá dica aí. O que eu posso fazer. O que eu posso melhorar. E também, se você puder compartilhar isso aí, gente... Vai me ajudar bastante. Por enquanto, igual eu falei... Eu gosto muito de jogar. E... Se vocês estão gostando do vídeo... Isso pra mim é incrível. E... Se eu puder ganhar com isso... Vai ser incrível, cara. Eu não vou mentir. Entendeu? Então, eu acho que quando eu chegar a mil inscritos... Eu já vou conseguir... Como é que fala? Ah, eu esqueci como é que fala. Mas as horas... Já tá quase completo. Eu tenho 3.500 horas. Precisa de 4.000, né? Pra monetizar. Só que precisa de mil inscritos. Ou seja, os inscritos ainda faltam muito. Tá bem distante, sabe? Então, se você assistiu o vídeo até aqui... Se você já perdeu esse tempo todo aí me assistindo... Se inscreve aí, cara. Me ajuda aí. Vai lá e compartilha aí. Tamo junto. Vamos pegar essa empreitada aí. Vamos virar esse jogo de cabeça pra baixo juntos. Se eu aprender, eu vou ensinar aqui. Isso aí eu garanto. Falou pra vocês. E é isso aí.